Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar pra vocês sobre a aparição dos jogos de tabuleiro na grande mídia. O que seria grande mídia? Eu diria que é a mídia pra massa, que tem uma distribuição maior, que muitas vezes foge de pessoas só do nosso nicho. Então, é aquela mídia que fala pra um público maior. Hoje em dia a gente tem aqui no Brasil vários canais, vários blogs com bastante acesso, mas que são específicos pro público de jogo de tabuleiro. Então, normalmente vai procurar aquilo ali quem já conhece, quem já tá dentro do nicho. Só que às vezes saem notícias, saem notas sobre jogos de tabuleiro em outros veículos. Recentemente, a revista Mundo dos Super-Heróis, que é uma revista com uma tiragem alta, já tá aí na edição 112, que fala aí pro público que curte super-heróis, publicou aqui uma nota sobre o Herói de San Vilano. Meu joguinho aí, botou uma fotinha aqui, tá vendo? Mostrou aqui a caixinha do jogo e tal. Então, isso daí pode ser que pro público da revista, que gosta de super-heróis, vai ver, olha que legal, tem um jogo nacional com tema de heróis. Então, as pessoas podem se interessar por isso daqui, tá? Então, é muito legal, né? Ver, no meu caso, mais legal ainda, por ser um jogo meu, né? Mas ver o jogo sendo, comentando de jogo de tabuleiro fora de um veículo especializado. E aí, assim, muitas vezes eu vejo que algumas pessoas têm um criticismo muito grande, né? Porque muitas vezes esses veículos, eles trazem algumas informações que não são tão precisas. Não foi o caso aqui das super-heróis, ficou muito legal a nota deles, tá? Mas eu vejo, às vezes, reportagens que saem em jornais falando sobre o mercado, falando sobre uma nova tendência, etc. Muitas vezes, às vezes usam termos engraçados, usam referências que pra gente já tá ultrapassado, né? Eu lembro que teve uma que falou assim, olha, os jogos de tabuleiro ficam modernos e viram board games. Aí o pessoal, né, tirou um sarro, ah, então, qualquer palavra lá em português fica moderna e vira palavra em inglês, né? Mas é muito legal, né? Eu sempre vejo com um olhar muito positivo, independente de ter algum engano, algum erro, eu sempre vejo com um olhar muito positivo isso. Eu mesmo fiquei sabendo sobre o jogo de tabuleiro no podcast do Jovem Nerd. Eu escutei lá um episódio sobre o jogo de tabuleiro, achei legal, um tempo atrás passei numa loja, vi e aí lembrei daquele episódio e fui atrás, né? E aí o que eu acho, assim, um tempo depois eu peguei pra escutar aquele episódio de novo, já tava mais dentro, né, por dentro de como era e tal. E tinha um monte de coisa ali que, né, eu dei risada, que não era bem aquilo. Mas, poxa, foi muito legal, porque eu só fiquei sabendo daquilo por causa deles, né? Teve um tempo atrás que o Jovem Nerd deu uma entrevista falando, ah, porque o jogo de tabuleiro, às vezes você vai comprar um ou dois por ano, né? E tem gente que compra um ou dois por semana ou por mês, né? Ou que gostaria de fazer isso. E aí o pessoal deu risada, tirou o sarro, ah, não entende, não sabe do nosso mercado e tal. Mas só ele tá ali e tá falando sobre aquilo, já é muito legal, tá? Então, pessoal, vocês tendo alguma oportunidade, seja pra divulgar um evento, um trabalho, né? É muito legal quando você pode levar isso aí pra fora do nosso nicho. Ainda o nosso mercado tá grande, tem muita gente, né? Mas ainda tem muita gente que nunca ouviu falar e que vai curtir se conhecer. Tá? Então a gente tem que fazer esse trabalho. E aí queria deixar aqui os parabéns pro meu amigo Igor Oknop, lá de Juiz de Fora, que ele faz um trabalho fantástico nesse sentido. Pra começar, ele promove na universidade alguns seminários sobre game design. Já foi lá o Jack, eu já fui lá, já foi o Sérgio Halaban. Quando o Sérgio Halaban foi lá, ele deu uma entrevista pro jornal local. Então, poxa, olha que legal, uma cidade tendo no jornal local uma entrevista de um designer de jogos de tabuleiro, falando sobre o mercado, falando sobre a própria experiência dele de designer, como é que é lá fora, né? Então isso é muito legal. E o Igor, ele tem, pouco tempo ele deu uma entrevista aí pra um programa de TV, falando sobre o evento. Ele organiza o JogaJF. Sempre que ele pode, em eventos culturais da cidade, ele inclui a parte de jogo de tabuleiro. Então, ó, parabéns. E pessoal, vamos levar a palavra pra outras pessoas, né? Então, sempre que a gente tiver oportunidade, vamos comentar, vamos divulgar, né? E tendo a oportunidade, um espaço, às vezes em algum tipo de veículo que não é exatamente do nosso meio, tenta divulgar porque mais pessoas vão ficar sabendo. E às vezes não tem muita importância se aquela notícia, ela tá 100% precisa com aquilo que a gente que tá dentro do nicho sabe que é daquele jeito. Porque aquela matéria, ela não foi feita pra você que tá dentro do nicho. Ela tá feita pra quem tá do lado de fora. Tá certo? Então, abração pra vocês. Manda aí a opinião. O que vocês acham dessas notícias aí fora do nicho? Certo? Deixa aí seu comentário. Abração. Até o próximo vídeo. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma